Tanto bom dia pra esse mundo que eu posso ver Para alguns o céu nublado vai prevalecer Mas para mim tá azul não, tá um puta só Reencontrar aquela rapa lá do futebol Faz muito tempo que eu não colo, isso posso dizer O tempo passa muito rápido e você não vê É muito bom poder rever as suas raízes Põe mais rumo em sua rota, forma diretrizes Também sou cria de quebrada, não me subestime Sem chegar e sair, sempre na humilde Deixo bem claro o ensinamento vindo dos meus pais Malandro mesmo, meu parceiro é quem vive mais Vamos vivendo e revivendo do modo possível Se necessário, vamos atrás também do impossível Tiro uma força inteirinho com minha família Me fortalece, me engrandece pro meu dia a dia Peço a Deus nos abençoe pro resto da vida E se possível manter a família unida Então meu tio, um sopletinho na parada Sonho para mim, muita luz na caminhada Queria muita paz e amor pra toda criançada Porque eu com amor, não tá com nada Só violência e ódio, não tô entendendo nada Então meu tio, um sopletinho na parada É isso mesmo moleque E peço pra não se envolver nesse submundo Então meu tio, um sopletinho na parada